Adeus amor que eu já vou me arretirar, junto com o meu povo vamos viajar. Adeus amor que eu já vou me arretirar, junto com o meu povo vamos viajar. Saudade eu sei que eu vou deixar, muito mais eu vou levar. Eu deixo garota bonita chorando, que gosta de me ver cantar. Eu deixo garota bonita chorando, que gosta de me ver cantar. Pupo e Guaíba, vou zelar o meu jardim, que me dá flores perfumadas, que Jesus mandou pra mim. Pupo e Guaíba, vou zelar o meu jardim, que me dá flores perfumadas, que Jesus mandou pra mim. Eu deixo lembrança com a minha rapaziada, tenho certeza que te deixo apaixonada. Eu deixo lembrança com a minha rapaziada, tenho certeza que te deixo apaixonada. Pupo e Guaíba, vou zelar o meu jardim, que me dá flores perfumadas, que Jesus mandou pra mim. Pupo e Guaíba, vou zelar o meu jardim, que me dá flores perfumadas, que Jesus mandou pra mim. Eu deixo lembrança com a minha rapaziada, tenho certeza que te deixo apaixonada. Pupo e Guaíba, vou zelar o meu jardim, que Jesus mandou pra mim. Pupo e Guaíba, vou zelar o meu jardim, que Jesus mandou pra mim. No corpo, meu Deus, meu corpo, vamos me achar Saudade, eu sei que eu vou deixar Muito mais eu vou levar Eu deixo garota bonita chorando E gosta de me ver cantar Eu deixo garota bonita chorando E gosta de me ver cantar E porra, vai cantar Porra, iguaíra, porra, naoia, jardim Me dá flor e pego mar E é ouro pra mim Porra, iguaíra, porra, naoia, jardim Me dá flor e pego mar E é ouro pra mim Deixe-me lembrar É minha rapaziada Tenho certeza Que me vejo apaixonado Deixe-me lembrar Da minha rapaziada Tenho certeza Que me vejo apaixonado Deixe-me lembrar Deixe-me lembrar